Chega sambando, 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 boli, 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 sem parar. Gente, você tá doida assim, mano? Não, gente, vocês me deixam assim. Vocês falam muitas coisas legais, gente, e eu choro, eu leio, eu choro, eu fico tão emocionada. Então eu falei, agora eu vou lá animar ele. Chega, chegando, sambando, sambando, boli, 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 sem parar. Gente, eu sou assim. Isso é dopamina, gente, de recompensa. Porque eu fico muito feliz com o comentário de vocês, eu quero ser benção na vida de vocês, eu quero ser alegria na vida de vocês, sabe? Eu vejo que algumas pessoas comentam assim, mano, eu tô desanimada, eu tô desmotivada. Não, vamos levantar, ânimo, ânimo, vamos levantar, bota aquela música que você gosta, sabe? Eu comecei a ouvir Marisa Monte esses dias, não, eu não ouvi Marisa Monte desde 1940, gente. Eu nem nunca ouvi muito Marisa Monte, mas eu comecei a ouvir aquela música Marisa Monte. Olha, cara, vamos lá, reage, entendeu, gente? Mas aí, vamos falar de meditação. Eu tô feliz, gente, glória a Deus por tudo. Bom, vamos falar de meditação. Olha só, eu fiz um vídeo ontem falando da meditação, né, mas eu também medito em casa. Tem época, gente, que não dá pra sair pra meditar, por exemplo, agora tá frio no Japão, né? Ontem ainda tava solzinho, 16 graus, mas hoje, por exemplo, 11 graus, fui correr de manhã, mas não dá pra meditar muito não, gente. Dá uma meditaçãozinha lá de 3 minutos, não deu muito não. Então, nesse caso, medita em casa. Tem muitas pessoas que não dá pra meditar na rua por causa do trabalho, por causa da temperatura. Então, medita em casa. Aqui no escritório, quando eu faço hit, depois da minha jornada de hit, né, se você não conferiu, eu confio no Instagram, que sempre tô fazendo hit lá, postando stories. Eu faço aqui em casa. E aí, você pode até colocar música pra relaxar, entendeu? Por que que eu falei que meditar, assim, ao ar livre é melhor? Por, vai, por esses motivos. Vai potencializar o resultado. Por exemplo, da produção da serotonina, que é o neurotransporto da saciedade, do, do bom humor, né, do bem-estar. A serotonina, gente, a dopamina, são aliadíssimos no processo do emagrecimento, de vida saudável. Isso aí é, é fundamental. Se não tem serotonina em dopamina, não muda, não muda hábito e não emagrece. Emagrece não, volta a engordar, fica só ficar triste, entendeu? Não, tem que ter neurotransporto sendo produzido o tempo todo no seu cérebro, entendeu? Então, quando você faz uma meditação ao ar livre, o sol contribui para a produção da serotonina, da dopamina também. A meditação contribui para a produção da serotonina, da dopamina também, entende? Então, é, o, ali, aquele ambiente, né, da natureza, contribui também para a produção de serotonina e dopamina, com certeza. Porque nós não somos dessa época, dessa selva de pedra, nós somos da época que somos das cavernas, da floresta. Então, o nosso ambiente é a natureza. Então, de qualquer forma, isso melhora a nossa sensação de bem-estar. Então, por isso que é importante fazer o ar livre. Mas, isso não quer dizer que se você fizer em casa, não vai dar certo. Por exemplo, eu, quando estou sem sono, que é difícil, gente, porque eu durmo em grado, glória a Deus, hoje eu durmo muito bem. Mas, quando eu estou muito ansiosa, assim, por algum evento que vai ter, eu tento me controlar, o que eu faço? Eu medito na minha cama, gente. Eu deito lá, faço assim, ó. Eu me induzo ao sono. E quando eu percebo, eu já dormi. Não dá nem perceber que eu já dormi. No dia seguinte, eu falo, nossa, dormi. Entende? Então, eu medito até para dormir, às vezes. Às vezes, eu estou lá na minha cama e eu medito. Então, é importante, em qualquer lugar, às vezes, você pode meditar. Horário. Que horário que eu medito? Eu medito, normalmente, quando eu faço exercício. Mas, às vezes, não dá tempo para fazer de manhã. Aí, antes do trabalho, eu medito. Ou, na hora de dormir, eu faço a meditação. Então, eu não tenho um horário específico. Quantas vezes ao dia? Se você quiser duas, três vezes, não tem problema. Aliás, eu faço até muito bem, entendeu? Eu medito uma vez por dia. Mas, quero meditar mais, gente. Porque isso é tão gostoso. Trazer aquela, sabe? Aquele momento presente de você estar com você. É você e você. Entendeu? Então, meditar é bom, gente. Faz parte da nossa saúde e da nossa vida. Medite, sim. Medite sempre, tá bom? Era isso que eu ia falar. E, sobre o tempo. Eu medito sete minutos. Então, eu vou deixar aqui o aplicativo que eu uso. Você sempre pergunta para mim. Qual aplicativo você usa, Simone? Eu uso esse aplicativo para fazer temporizador. Até para fazer HIIT e tudo. É esse aplicativo que eu uso. E eu vou nessa opção aqui de temporizador. Tá bom, gente? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Para complementar o vídeo de ontem. Tem que meditação. O importante é você estar em atenção plena. Momento único seu ali com você, sabe? Isso é muito importante para melhorar a sua saúde, o seu cérebro, a parte cognitiva do cérebro. Tá bom? Beijo. Se desce, sambando, sambando, sambando. Bale, 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 sem parar. Vamos. Beijos, amor.